E eu, Paulo, em que momento você chegaram à conclusão que um banco tinha fit para trabalhar com game? O Next começou a trabalhar com games até antes da minha chegada, principalmente com Free Fire e Fortnite, que foi muito um viés de, cara, a galera mais conectada está aqui, né? E um banco digital precisa estar conectado com quem é mais nativamente digital. Então, naturalmente, tinha uma outra questão que não tinha nenhum banco lá. Então, assim, quando o Next começou a falar de esportes, não tinha ninguém, mas não tinha ninguém mesmo. Não tinha, não. O Next foi o primeiro. E olha, estou há um tempo já observando. Então, foi muito... E era o início dos grandes campeonatos e tal, principalmente no caso de Free Fire, que hoje é esse, cara, mais de 30 milhões de pessoas brasileiras jogam esse game. É muita gente. Era muita gente. É muita gente. Já era bastante gente lá atrás, mas também era uma aposta, e o Next entrou justamente por isso, por esse pioneirismo. À medida que os jogos cresceram tanto em termos de oportunidade, porque os jogos sempre foram grandes, mas eu digo para as marcas estarem ali, foi natural que a gente também fosse aumentando esse investimento e tentando ficar próximo dos atletas, que isso também é uma crescente. Se você for ver, muitas das marcas, elas entram patrocinando torneios ou games. E a gente analisa hoje que se você não estiver com os atletas, com os streamers, com os influenciadores, perde-se muita força, assim. Eu acho que patrocinar campeonato, na minha visão, é awareness. Se você mostrar que está ali. Não dá para fazer só isso, né? Marcar presença. É, é marcar presença. Às vezes até dá para incentivar. Se você quer só o seu logo ali aparecendo, menção, ok. Mas se você quer construir uma história e principalmente apelo do público, né? Um carinho. Porque hoje nós temos carinho pelas marcas, né? E é inevitável, ainda mais com tantas pautas sociais que as marcas hoje levantam, né? Então, se você quer criar um carinho do público, você tem que fazer com uma estratégia um pouco melhor. É, e as pessoas, elas explicam, né? Às vezes o patrocínio por si só, que é colocar a marca em algum lugar, Next não é uma marca conhecida pelo Brasil inteiro. Então, às vezes o investimento, ele fica um pouco... Solto. Solto, mas quando a gente traz as pessoas para falar sobre isso, para explicar para a audiência, com benefício para a audiência, que é uma coisa que o Next faz muito, de estar ali, mas está dando um benefício para as pessoas, um desconto numa loja, um desconto numa camiseta de um time, faz a diferença.